Olá, gente, bom dia. Então, hoje a gente, eu e a Luísa, a gente vai falar um pouquinho sobre o resultado da busca em base da propriedade intelectual, que é uma partezinha da elaboração de um projeto para o edital do CNPq. Pode passar? Bom, o projeto, ele é intitulado Máscaras de Nanofibras Biodegradáveis e Extratos Naturais Obtidas por Eletrofiação para Proteção Biológica. Ele é intitulado dessa forma. E o título já traz bastante informações sobre a invenção, mas, provavelmente, a gente vai falar mais sobre isso. Bom, dentro do detalhamento do projeto de pesquisa, dentro das instruções do edital, ele pede uma série de itens, uma série de requisitos que precisam estar respondidos, né? Uma delas é o título que a gente apresentou no slide anterior, a linha temática de pesquisa, os objetivos, a justificativa, as metas, a metodologia a ser empregada. Pode passar. As etapas da execução, os resultados, o orçamento, a contrapartida. E, dentre esses requisitos, o último é justamente o resultado da pesquisa em base de propriedade intelectual relacionada ao tema do projeto. Bom, como eu tinha falado, esse item, né, o resultado da busca de... o resultado da busca em base de propriedade intelectual relacionada ao tema do projeto, foi o que eu e a Luísa ficamos encarregadas de fazer. E como é que a gente fez isso? Bom, aqui a gente tem um objetivo geral do projeto, né, que é elaborar e caracterizar filtros compostos por nanofibras biodegradáveis, ambientalmente amigáveis ao meio ambiente, e que adicionalmente proporcionam proteção biológica através da ação antimicrobiana e ou antiviral, que é promovida pelos extratos naturais utilizados como aditivos. E os recursos associados a essa invenção são a tecnologia de eletro-spinning, consumo e bolsas. Bom, e para que fazer... e para que ter esse requisito dentro do projeto, né? Para que fazer isso? Eu acredito que essa frase, ela resume a motivação desse item, que é se um empresário ou um órgão público de fomento pretende investir em inovação, nada pior do que reinventar a roda, ou seja, gastar dinheiro para criar algo que já existe. Eu acrescentaria essa frase, além de gastar dinheiro, gastar seu tempo, gastar sua energia. Então, é super importante a gente pesquisar e ver se a gente já não está, já não quer entrar em uma linha de pesquisa ou inventar alguma coisa que já existe, né? Lendo um pouquinho lá no site do NPI, eu percebi que um dos principais fatores para a recusa de patente já é logo no início, porque a pessoa entra com o pedido e logo de cara é recusado porque essa invenção já existe, né? Enfim. Então, é por isso que é bem importante a gente fazer essa pesquisa prévia para saber se nossa invenção não está já sendo pesquisada ou já tenha sido depositada patente sobre ela. Dentro da... Então, como a gente vai fazer essa pesquisa, essa busca de anterioridades, a gente colocou um passo a passo, assim, de como a gente pode começar. Bom, primeiro é definir e delimitar o objeto de busca, né? Que é... O que que você... Qual é a sua invenção, né? No nosso caso, são as máscaras, né? Bom, definir e delimitar os campos de busca. Dentro das plataformas de pesquisa, existem vários itens que você... Dentro de... Existem vários lacunas em que você pode pesquisar, né? Dentre elas, o título, o resumo, o número do depósito, o número da publicação, o número de prioridade, a data da publicação, o nome do depositante ou inventor, a classificação internacional e europeia. Então, você pode pesquisar dentro desses vários itens, né? Do caso de uma invenção. Geralmente, a gente faz a pesquisa, a gente começa a pesquisar, assim, dentro do título e do resumo, né? Dentro... Falando um pouquinho mais sobre o título, o título, ele fornece as pistas menos confiáveis para determinada relevância de uma patente. Isso porque os títulos variam desde o descritivo para intencionalmente vago. E isso quando... Até falando um pouquinho sobre as outras patentes que a gente escreveu no passado, eu achei um pouco difícil escrever a patente, escrever o... assim, enfim, a delinear a patente, porque a professora falava, a gente não pode deixar muito... Como é que eu posso dizer? Ser muito claro, assim, não sei se estou falando certo, professora. É totalmente transparente, né? Isso, né? Não pode ser totalmente transparente. Tem que escrever, tem que... Ao mesmo tempo que você tem que ser bem descritivo, você não pode deixar muito claro o que você está fazendo, né? Então, geralmente no título, os títulos, eles tratam disso, né? Então, geralmente, eles trocam algumas palavras ou omitem algumas outras. Então, uma boa estratégia é a gente procurar... Também procurar, né? O que a gente quer dentro dos resumos. Nos resumos, geralmente, já vem com as invenções reivindicadas. Dentro lá da... Dependendo da formatação, da base em que você quer depositar a patente, existem... Dentro do projeto lá da patente, tem a aba, né? No caso, o item de invenções reivindicadas, né? E, geralmente, dentro do resumo, ela já vem. Então, o resumo é uma... Você pode pesquisar dentro do resumo, que também é uma boa forma de encontrar o que você quer. Bom, a escolha das palavras-chave também é importante, né? Você delimitar as palavras-chave que você vai procurar. E a gente sempre começa com a palavra-chave geral e depois faz uma combinação na busca, utilizando as palavras-chave que são o diferencial da tecnologia que você está inventando. Depois, é determinada classificação. Determinada classificação é você achar em que classificação que a sua invenção se encaixa dentro da classificação internacional de patentes, que é o ICP, que chama. Pode passar. Bom, depois disso, a gente precisa escolher em que base de dados e que ferramenta que a gente vai utilizar para fazer essa busca. Então, o escritório brasileiro é o NPI, né? Então, a gente começa por ele, pode começar por ele, que é... que é bem importante. E, depois, os outros gratuitos que tem, que são... que tem... que tem um leque bastante grande de... engloba um leque bastante grande de países que são alvos de depósitos, que é o SpaceNet, que é o escritório europeu de patentes. Depois, tem o... o SPITO, acho que é assim, o LATPAT, o Patentes Co. e o Orbit. O Orbit, dentre esses que eu coloquei aí, o Orbit é pago, né? Então, e é o que mais engloba... o que mais tem patentes, o que mais tem países é o Orbit, né? Então, mas entre os gratuitos, o NPI, o SpaceNet, eu... o NPI, por ser brasileiro, é interessante a gente pesquisar, e o SpaceNet é o que tem mais países que... é o que engloba mais países, engloba 90 países que são alvos de patentes. Os outros, eu não cheguei a usar, mas me parece que o Patentes Co. também é bem acessível e ele engloba 40 países. O LATPAT é o... a base de dados de patentes da América Latina, engloba os países da América Latina. E esses são gratuitos, dá para pesquisar nesses também. Mas a nossa pesquisa a gente fez no NPI e no SpaceNet. E depois de fazer essas pesquisas, então, a gente faz uma leitura, tentar se aprofundar um pouco mais nesse patente que a gente encontrou. O importante também dentro dessa pesquisa é a gente utilizar alguns operadores lógicos que eles chamam. Cada base de dados tem uma forma de usar eles. Então, é importante quando a gente for fazer essas pesquisas das bases de dados, dar uma olhadinha nos guias que aí eles vão dizer a forma correta de usar. Mas geralmente eles usam os mesmos operadores lógicos. Mas muda alguma coisinha ou outra na ordem de colocar, enfim. Para o NPI, a gente utiliza o AND e o OR. O AND é para características exigidas e o OR é para sinônimos. E outra ferramenta muito legal de usar é o asterístico, que ele indica a truncagem. Aqui a gente colocou um exemplo, por exemplo, se eu quero pesquisar por banco, então eu coloco o banco, a truncagem ali, então ele vai me dar todas as palavras banco e os radicais ou então o bank, também com o asterístico da truncagem que vai me dar essa palavra, mas todas as suas derivadas. Então, ele vai buscar por banco, bancos, banqueta, banquetas, banquinhos, banquinhos, então eu acho uma estratégia bem legal de ser usada. E foi essa que a gente usou. Pode passar. Bom, então para a pesquisa no NPI, a gente começou pesquisando pela palavra-chave máscara e facial. Então ele vai buscar essas duas palavras-chave e a gente delimitou essas palavras-chave no título e no resumo. E dentro dessa pesquisa retornou 107 documentos. essa primeira pesquisa que a gente faz mais geral, como eu tinha comentado para vocês lá dentro dos passos para fazer uma pesquisa, ela tem o intuito de a gente descobrir qual que é a classificação ICP dela, porque com essa classificação ICP fica mais fácil depois para a gente delimitar essa pesquisa. Então a gente colocou máscara em facial, resultou 107 documentos e dentro desses 107 documentos relativos à máscara, resultou no principal IPC, a principal classificação em que essas patentes são inseridas é na classificação A41D 13 barra 11. Então, tendo posse dessa classificação ICP, que é onde se encaixa a invenção máscara, a gente parte com uma pesquisa um pouco mais avançada, que foi o que a gente fez. Pode passar. Tá, então de posse da classificação, então dentro da pesquisa do NPI, assim como SpaceNet, como eu estava dizendo para vocês, vocês podem pesquisar por palavra-chave, pela classificação, pelo número, pelo principal inventor e vocês podem combinar essa pesquisa, né? Então o que a gente fez? A gente conseguiu a classificação, a gente pegou a classificação ICP de máscaras, né? Que foi aquela A41D 1311 e combinou com as palavras-chave das especificidades da nossa invenção, que são, que é uma máscara de nanofibra e aí a gente precisou pelas palavras-chave, nanofibra ou fibra, ou polímero ou biopolímero, ou biodegradável ou degradável. Então dentro desse leque de palavras-chave, dentro da classificação de máscaras, a gente obteve o resultado de algumas patentes. E as principais reivindicações do NPI relacionadas ao tema são essas três patentes, a primeira delas é intitulada Respirador, incluindo rede polimérica e método de produção do mesmo. Essa patente, lendo um pouco mais sobre ela, ela tinha, era intuito assim mais de produzir uma máscara anatômica. Então o que eles mais estudavam era a questão da vedação e o percentual de recuperação. Eles tinham resultado de ao menos, eles buscavam um resultado de ao menos 90%. Depois, a gente tinha, tem essa outra patente também que retornou, que é a estrutura compósita, máscara de face fibrosa para filtragem, filtro capaz de remover contaminantes em partículas e gasosos de um fluido, processo para fabricar uma tela não tecida, corrugada, de microfibra, polimérica, isolamento térmico e aparelho corrugador. Então já nessa patente, eles estavam procurando produzir uma fibra, microfibra polimérica, com um bom desempenho de filtragem. E depois, a última patente que a gente viu que se aproximava da nossa, é a película de polímero, película hidratada, uso de uma película de polímero, método para formar uma máscara facial ou em plástico transdermal, e máscara facial ou em plástico transdermal, que era uma máscara a partir de compósitos de polímeros com diferentes pesos moleculares. Então misturando diversos polímeros para formar uma máscara com boas características. Bom, e agora vou passar para a Luísa, que ela ficou encarregada de fazer essa pesquisa melhor no SpaceNet. No NPI, a gente não encontrou muitos resultados, mesmo tendo, fazendo esse cuidado, fazendo esse refinamento, eles não retornou tantos resultados. O SpaceNet foi melhor para, de acordo com, assim, em termos de resultados, número de patentes e as especificidades. A Luísa vai explicar melhor. Bom, bom dia a todos. E primeiro eu queria agradecer pela apresentação da Tamir, dizer que eu sempre aprendo um pouquinho mais quando ela fala sobre pesquisa em patentes. Então, a pesquisa no SpaceNet, então, como a Tamir falou, primeiro a gente procurou fazer uma pesquisa mais geral. Então, as palavras-chave que a gente escolheu foi nanofibre e máscara, né? E daí eu utilizei todos os campos de texto e com isso, usando essas palavras-chave, foram retornados para nós 4.418 documentos. aí após a gente foi refinando, então, a gente aplicou o refinamento usando a combinação nanofibre e protection and mask, que daí teve um retorno de 1.365 documentos, então, reduziu bastante. Após, então, a gente utilizou também a combinação nanofibre and viruses and mask, que reduziu para 344 documentos. depois nós utilizamos nanofibre and antimicrobial and mask, com uma redução para 320 documentos e também nanofibre and facial and mask, com uma redução para 71 documentos. E aí, uma outra forma de pesquisa foi utilizando as palavras-chave eletrospinning and protection and mask, que eletrospinning é a maneira como a gente produz essas nanofibras. E aí, utilizando também todos os campos de texto, teve um retorno de 750 documentos. E aí, assim, dentro de toda essa pesquisa, eu selecionei alguns documentos que eu achei que eram mais interessantes para o nosso estudo, que eu coloquei na tabela. Então, esses foram os principais documentos que nós encontramos, que então tem, acho que eu não vou ler, né, para não mostrar muito o meu domínio no inglês, mas, assim, a intenção da, como a Tamir disse, foi também ver qual que era a classificação IPC dessas patentes e, dentro dessas que a gente julgou mais importantes, a maioria ela está como vestuário de proteção, classificada como vestuário de proteção. E eu vou falar de duas dessas, desses documentos que eu achei que foram os mais, dentro desses aí, os mais interessantes. Mas, antes disso, falando, assim, de nanofibras, eu vou explicar bem rapidinho, assim, o que é esse processo de eletrospinning, que eu acho que fica melhor para todo mundo entender, que é uma coisa que a gente não utiliza muito até por não ter o equipamento aqui na Unipampa, né? Pode ser isso. Então, assim, nesse esquema que eu coloquei, o eletrospinning, ele vai funcionar da seguinte maneira, a gente vai ter uma fonte de energia, que essa fonte de energia, ela vai ser conectada na ponta da agulha, que é a que vai injetar a solução polimérica e a outra ponta no coletor. Então, a gente vai ter uma bomba injetora que vai, digamos assim, empurrar a nossa solução polimérica e quando essa solução ela chega na ponta da agulha, com esse campo elétrico que foi criado, ela vai ser lançada até o coletor e aí ela vai formando como se fosse espiral e aí forma, como mostra ali na figura, esse emaranhado de como se fossem fitas. O que que pode acontecer e que alguns autores dizem que é um problema e outros não veem dessa forma? É a formação de beads, que nessa figura ali desse emaranhado de fitas, elas estão bem retinhas, e esses beads é como se fossem umas bolinhas entre essas fitas. Alguns consideram como se isso fosse um problema, outros acreditam que isso seja benéfico no sentido de como se fosse microencapsular o composto que você está adicionando na sua fibra. E aí na outra figura eu mostro o equipamento que eu utilizei lá na UFPEL, que ali no número um não aparece, mas tinha a ponte de energia, no dois é a bomba, no três é a ponta da agulha, e ali no quatro é o coletor de metal. Nesse coletor a gente colocava uma folha de alumínio para depois poder retirar a nossa fibra e fazer as análises. Pode passar. isso. Aí eu trouxe para vocês a fibra que eu produzi lá na UFPEL para a gente ter uma ideia de como que ela fica, né? Então, assim, ela fica como se tivesse várias camadas, sabe? Bem finas, assim, elas vão se depositando uma sobre a outra e isso faz com que ela tenha uma boa permeabilidade ao ar, que ela tenha uma boa resistência e que ela seja bem porosa. essa fibra que eu produzi foi uma fibra de zeína. E aí, dessas patentes que eu comentei antes, então, eu selecionei essa que eu achei muito interessante, que é Nanofiber Artemisia Vulgaris Oil Bacterial Protective Mask. Essa nanofiber, nessa invenção, o que eles fizeram? Eles, a partir de uma máscara tradicional, eles construíram uma base intermediária onde eles fizeram de nanofibra com adição desse óleo essencial. Aí, eu trouxe essa planta, essa Artemisia Vulgaris, que eu não conhecia, mas eu pesquisei e talvez vocês conheçam como Loss, eu já ouvi falar, tipo, minha avó fala, né? E ela tem essa propriedade antibacteriana. Então, qual que é a grande vantagem de eu utilizar esse óleo essencial na nanofibra? É que na nanofibra consegue ter uma liberação controlada desse agente antibacteriano. Então, a camada ali, como mostra na figura, ela é composta por uma camada de algodão, uma camada suporte, a camada de nanofibra e uma outra camada de algodão. aí depois tem um outro documento, no próximo slide, que aí esse não tem essa funcionalidade desse antibacteriano, mas ele tem o apelo da biodegradabilidade. Então, para a produção dessa nanofibra, eles utilizaram amido e álcool polivinil. Então, novamente, tem-se uma camada suporte e após a camada de nanofibra. E eu acho que o meu foi bem breve, mas eu acho que era isso. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, tanto em relação às fibras quanto à pesquisa, porque é vontade. verdade. E aí Obrigado.